Olá, boa noite! Estamos de volta com o Interior Acontece. O governador Cláudio Castro cumpriu a agenda hoje no interior do estado. Ele esteve em três cidades do sul fluminense, onde participou de eventos com autoridades municipais. Em Pinheiral, inaugurou a reforma do pronto-socorro municipal. Em Rio Claro, fez a entrega simbólica da estrada dos Pinheiros. E em Coatins, visitou obras em duas estradas e entregou o cheque da construção do hospital municipal. A Câmara de Vereadores de Silva Jardim aprovou o prosseguimento de um processo contra o presidente da casa, Juninho Peruca, do Podemos. A votação ocorreu em sessão extraordinária e teve o placar de seis votos a um. Ele está sendo denunciado por quebra de decoro parlamentar e pode ser deposto do cargo, caso seja considerado culpado. Juninho tem 15 dias para se defender. Por hoje é só, boa noite, bom fim de semana e até segunda.